Música Edna, a senhora me diz que faz aproximadamente 5 anos que vocês estão no ministério e de lá pra cá muita coisa mudou, não é verdade? Mudou bastante, a nossa vida mudou bastante Principalmente que eu falo a evolução espiritual, que eu cresci bastante Eu aprendi muito, sabe, eu cresci muito aqui espiritualmente Aprendi muito com o ministério, com a palavra, como usar a palavra Como introduzir a palavra na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, o meu casamento O meu casamento melhorou 100% do que era De eu vir na caminhada, aprendendo e praticando Tudo pela palavra e ensinamento que eu tenho aqui Isso é um testemunho mesmo, que o meu casamento evoluiu muito O meu familiar, as minhas filhas, sabe Eu aprendi muito a ser mãe, a ser esposa, a ser lá pelo meu lar E conduzi o meu lar, sabe Isso eu aprendi muito aqui dentro do ministério A senhora aprendeu literalmente a fazer o que a Bíblia fala E de edificar o seu lar, a sua casa Isso, eu aprendi Eu aprendi aqui, graças a Deus A senhora e o seu Wagner me diziam também que a obra das mãos prosperou, é verdade? Prosperou, a gente teve bastante conquista A gente aprendeu aqui também a conduzir o nosso financeiro A buscar pelo nosso financeiro, a gente cresceu financeiramente Como foi falado, a gente só não cresceu mais porque não colocou mais força, sabe? Mas a gente tem adquirido, sim, a gente adquiriu bens E a gente está mantendo esses bens também, sabe? A senhora pode dizer então que vocês estão felizes e abençoados? Amém, então, graças a Deus E eu agradeço muito a Deus pela palavra que hoje é o ID É você ser Jesus na vida de alguém Um dia, alguém do ministério, mudança de vida, foi Jesus na minha vida E o dia que eu vi essa pessoa, eu quis seguir ela para ver o que ela tinha E ela tinha Jesus Cristo que ela aprendeu aqui nesse ministério e foi levado para mim Através da vida dessa pessoa e isso me encantou muito Porque eu não segui, não fui seguir aquela pessoa, aquela pessoa tinha Cristo, eu segui ela E eu louvo muito a Deus pela vida dessa pessoa, sabe? E é maravilhoso Eu tive a proporção, assim, de conhecer Jesus Cristo, sabe? E é isso que foi pregado hoje Alguém levou Cristo para mim E é encantador Para mim é encantador conhecer a Cristo E mais encantador é você levar É maravilhoso Sou muito grata a Deus pelo ministério Porque foi alguém dali que me trouxe para Cristo e me trouxe para esse ministério Sou muito agradecida mesmo E obrigada pela oportunidade de falar Não preciso, então, nem dizer que vocês estão extremamente felizes e abençoados, né? Somos sim, pastora Estamos Graças a Deus Tchau, tchau 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 Tchau, tchau